O que você está fazendo, Brian? Que negócio é esse? Olha essa bagunça! O que é isso? Um chão? Um salgadinho? Meu Deus! Eu vou limpar! Você vai! Agora volta pra cama, mocinho! Pai, pera um momento! Tinha um monstro bem aqui! Você tem que acreditar em mim! Um monstro! Brian, é um monte de roupa! Você está brigando com um monte de roupa! Qual é a graça? Depois que limpar seu quarto amanhã, você vai limpar a garagem... E depois da garagem, vai podar as plantas! Mas não foi minha culpa? Depois das plantas, vai cortar a grama! Boa noite! Eu não tive culpa! Boa noite! Eu já fiz. Ah! Vamos lá. 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 Vamos lá.